Bora, vai começar! Queirada suculenta gostosa é a melhor do Brasil. Com a gente tem o Hospital Evangélico de Cachoeiro. Trabalhando sempre pela valorização da vida. 3526166 é o telefone do Hospital Evangélico. Com a gente no programa, temos aqui também Café Sossego Puro das Montanhas do Espírito Santo. Café Sossego Arábica não tem conservantes. Café Sossego. Gente, vamos falar hoje. Vamos falar de um evento, de um dia que vai acontecer aqui em Cachoeiro. Está sendo programado. Mas nós vamos falar mais do que isso. Nós vamos falar da Cufa, que é a central única das favelas. Tem no Brasil inteiro, em todos os estados da federação, tem a presença da Cufa. Faz um trabalho social brilhante, maravilhoso. Você acompanha aí nas emissoras de rede nacional. Trabalho importante da Cufa. E não é só agora. Na pandemia, não. A Cufa vem fazendo um trabalho há anos e anos em todo o país. Começou nos grandes centros. Já chegou na capital do estado. Chegou em Vitória. Chegou na grande Vitória. E já chegou em Cachoeiro também. Quem é que está aqui para falar com a gente? A Andressa Teixeira. Ela é coordenadora da Cufa. É nacional. Ela veio para Cachoeiro. Está morando em Cachoeiro. Está morando no Zumbi. Está fazendo essa organização não só no Zumbi, mas também em outros bairros aqui de Cachoeiro. Então, vamos falar de um evento que vai acontecer. Mas vamos falar com ela a respeito da Cufa. Que é isso para você compreender e entender de que maneira você pode participar. Andressa, alegria grande receber você aqui, amiga. Tudo bem? Tudo bom. Muito obrigada pelo convite. Você é de Vila Velha, não é? Sim. Você está morando em Cachoeiro há quanto tempo? Eu faz um ano que estou morando em Cachoeiro de Itapimirim. Já morei há um tempo atrás. Gostei muito da cidade. É uma cidade pequena. E acredito que a gente tem uma facilidade de acesso. E eu retornei há um ano para a cidade. Vamos começar a nossa entrevista, a nossa conversa, dizendo o seguinte. O que é a Cufa? Central Única das Favelas. Ela está há mais de 20 anos trabalhando em prol das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Ou seja, os menos favorecidos. E a nossa intenção com esse movimento todo é poder mostrar o que a gente tem de tão bom nas favelas. Porque nesses locais surgem grandes talentos. E quando a gente descobre que ele era morador da favela tal, infelizmente, a gente acaba sofrendo, porque a mídia só consegue mostrar o que tem de ruim, o que acontece de ruim, os assassinatos, o tráfico, tudo que é ruim. Mas na favela não tem só isso. Na favela tem talento, na favela tem quem emprega, na favela tem trabalhador. Como em qualquer lugar, como em qualquer lugar da sociedade, a favela tem as coisas que acontecem que não são boas e tem as coisas que são maravilhosas. E a Cufa tem esse papel de mostrar, de valorizar isso. Isso, sim. Hoje nós estamos aqui no Espírito Santo com mais de 27 bases, que são equipes voluntárias. Todo um pessoal que acredita nos valores que temos dentro das favelas. Pessoas que se propõem a estar ajudando e movimentando. E em Cachoeiro de Itapemirim nós estamos, desde abril, desenvolvendo esse trabalho. Ok. Como é que você entrou na Cufa? Você estava em Vila Velha ainda. Sim. Eu morava em Vila Velha, em Cobir de Cima. Sou nascida e criada lá. E como uma mãe... E favela mesmo, né? Favelada. Cobir, favela. E quando você falava aqui da mídia, nós que somos de fora da Grande Vitória, quando você falava que a mídia mostra muito coisa ruim. E aí, para nós que estamos de fora, que não moramos em Vila Velha, que não conhecemos Cobir, a visão que nós temos é que lá é um troço, só tem coisa ruim. Porque é um programa policial aqui do Espírito Santo que mostra direto, mas só dessa maneira. Sim, passa muito. E lá acontecem como em outros lugares. Porém, a criminalidade, criminosos não tem só na periferia, tem também em lugares que moram uns grão finos. Não, esses que são os perigosos. Esses são os perigosos. Infelizmente, tem uma distorção. Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas acham que o traficante está lá no zumbi, que é o pretinho, está lá. Acho que o traficante está lá. Não, esse é o pobre coitado que está lá, que não teve acesso à escola, não teve oportunidade. Ele está lá. O verdadeiro traficante está morando nos seus apartamentos de luxo. Esse que é o verdadeiro, que quem abastece esse pequeno traficante, está lá. Então, os bandidos perigosos estão na elite, realmente. Sim. E eu, inclusive, cresci num ambiente de favela. Eu tenho orgulho de onde eu morava. E, assim, eu conheci a Cufa porque eu fui uma mulher que ficou desempregada em meio à pandemia, em 2020, com dois filhos pequenos, cinco e dois anos. E eu via que tinha esse movimento acontecendo, ajudando os moradores do meu lugar. Que tipo de ajuda você recebeu? Eu recebi botijão de gás, eu recebi cesta básica, kit café da manhã, marmitex com almoço. Inclusive, eu tenho até fotos minhas participando. E, quando foi em outubro do ano passado, eu precisei vir para a Cachoeira de Itapemirim e decidi morar aqui. Mas, nisso, eu tinha sido só uma mãe atendida na Cufa, na base de Cobir de Cima, pela Jennifer. Antes de entrar nisso aqui, eu queria falar um pouquinho mais. Eu tenho que aproveitar a sua vinda aqui para a gente falar de coisa. Porque tem uma camada da sociedade que ela não sabe do que você está falando. Ela não sabe o que é você, com dois filhos, ter que ir lá buscar uma marmita, que é a única comida que tem naquele dia. E as pessoas não sabem. Então, as pessoas falam de absorvente para meninas que não têm absorvente, às vezes, para ir para a escola, deixam de ir para a escola porque não têm isso. As pessoas começam, tem gente que começa a rir porque acha que isso não existe. Então, é importante a gente lembrar disso. É importante a gente falar disso. que é uma realidade em que uma parcela muito grande da sociedade está vivendo. Não é isso? Então, eu imagino que, como você está aqui trazendo essa informação, quanto de pessoa lá em Cobir também estava vivendo a situação lá, junto com você, com a pandemia, ficou desempregado, sem comida, sem gás, sem nada. Não é isso? Sim. E em relação à questão do próprio absorvente, que é um item essencial na vida da mulher, a gente pode se deparar com mulheres que ficam com opção, ou compra o absorvente ou compra a caixa de leite para os filhos. Não é isso? Existe, sim, essa realidade. Infelizmente, tem pessoas que não se atentam a isso. Nós estamos vivendo um momento fora a pandemia. Acredito que, mesmo se não tivessem, nesse momento de pandemia, a gente teriam pais desempregados, uma mulher com carreira solo que precisa trabalhar fora, mas precisa dar o alimento para os filhos, vestir. E, assim, o que acontece? Hoje nós conseguimos atender muitas famílias. E tudo isso através de parceiros, pessoas que acreditam e que querem ajudar o próximo. Todos os estados da federação e também fora do país. Sim, também fora. Hoje, quem é o presidente nacional? Nosso presidente nacional é Celso Ataíde. E, assim, temos também hoje aqui no Espírito Santo, o nosso presidente, ele é Gabriel Nadip. E toda a Cufa tem um movimento muito grande em outros estados. Passa muito na TV também, na mídia, em outros estados. A Cufa recebeu uma doação. Cada estado tem desenvolvido um trabalho muito importante. Agora, aqui no Espírito Santo, você sabe há quanto tempo a Cufa já está implantada aqui? Nós estamos, desde 2019, com o nosso presidente Gabriel. Então, antes disso, teve um pessoal já desenvolvendo esse trabalho. A Cufa é organizada por Estado. Nós temos um presidente estadual. Sim. Que é o Gabriel, que você está dizendo. Gabriel Nadip. É ele que trata de organizar pequenos núcleos. Por exemplo, você está organizando um núcleo aqui em Cachoeiro, que, certamente, dentro de Cachoeiro, tem outras células, não é isso? Você tem aqui no Zumbi, você tem ali no Vilar, é isso? Sim. O Gabriel, ele coordena todo o Estado, todas as bases. E, no município, igual aqui, eu sou coordenadora. Então, eu consigo desenvolver. Hoje, a gente tem bases aqui também. Só que tudo tem um segmento, uma hierarquia, orientações, que todos precisam seguir para a gente conseguir caminhar igual. Tem um estatuto nacional. Nós temos orientações. Entendi. Nós não temos nada pautado. Tudo é orientação. Quando eu falo estatuto, não tem um documento que rege as normas da Cufa, não. Não, todas são orientações para a gente conseguir caminhar junto. Você teve alguma formação com isso, para você cuidar disso aqui em Cachoeiro, por exemplo? Não. A minha maior formação foi ter sido atendida mesmo, em um momento difícil. É isso que te encantou com o movimento? Sim. Antes disso, eu já ajudei em ações sociais, voltada para pessoas em situação de rua. Você já tinha uma gerativa na questão social. Então, hoje, ajudar famílias, desenvolver isso, como eu fui ajudada, então eu entendo. Eu entendo que é quando uma mãe me liga, eu só tenho macarrão com sal, sabe? E eu me desespero como mãe. E eu procuro parceiro, eu marco o pessoal na rede social. Eu nunca me imaginei pedindo, sabe? Porque a gente que trabalha, eu trabalho desde os meus 16 anos. Então, hoje eu consigo alcançar e a gente pede mesmo em prol do próximo. Então, eu acredito... Como você sentiu lá, quando você precisou de um atendimento lá em Cobim, Vila Velha, como você sentiu na pele, quando a mãe liga, te procura e fala, olha, lá em casa está desse jeito, você viveu, né? Você viveu. Então, por isso, você entende isso. Sim. E, assim, infelizmente, tem muitas pessoas que não estão tendo acesso a isso. Tem muitas famílias que estão precisando de socorro mesmo. A gente não tem nada contínuo, né? Toda parceria, toda doação. Tem um pré-cadastro das famílias. Nesse pré-cadastro, eu sei quantas crianças têm na casa, se estão tendo renda ou se estão recebendo algum auxílio. É assim, porque aí eu consigo ter noção de como a gente pode encaminhar. Inclusive, você, através da CURF, talvez seja o caminho que as prefeituras podem chegar através da sua assistência social, porque você tem esse cadastro lá. Conhece as pessoas. Bem, eu quero voltar depois no intervalo comercial para a gente falar um pouco mais da organização de Cachoeiro. Falar um pouco mais de como é que está sendo organizado aqui. E de que maneira as pessoas podem participar da CURF, ajudando. De que maneira, como é que arrecada isso? Ah, tá bom, dá a cesta básica, ajuda lá. E quem é que ajuda isso? De que maneira se faz essa arrecadação? De que maneira pode participar? Você fala daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Voltamos já já. Vamos seguindo com o nosso programa aqui na Rede Brasil de Televisão, GDS Web Rádio Brasil. Na Rádio Mania FM, estamos falando da CURF hoje, falando dessa organização de Cachoeiro. Conversando com a Andressa Teixeira, de Vila Velha, está em Cachoeiro, fazendo essa organização. Então, agora, já aqui com a gente também, uma rapaziada, turma aqui que vão estar nesse evento que vai acontecer, né, Andressa? Que evento é esse? Vai ser comemorado no dia 4 de novembro, o Dia da Favela. Aham. 4 de novembro. Isso. Onde vai acontecer esse evento? Aqui em Cachoeiro de Tapemirim, vai ser no Zumbi, na Pracinha do Rótere. E em Vila Velha, vai ser na quadra da Escola de Samba de Santo Orquato e em São Mateus também vai acontecer. Fora isso, no Brasil inteiro, em todas as unidades da CURFA, vai ser comemorado o Dia da Favela. Em outros estados vão estar pessoas, assim, conhecidas na mídia, como o Dudu Nobre. E aqui a gente está em busca dos talentos, o que a gente tem, né, nas nossas periferias para poder estar levando. A gente tem muito talento. Eu descobri que tem muita gente. E a ideia é levar os talentos da periferia. Isso, para festejar esse dia. E que vai ser um grande marco e está sendo. Inclusive, o Dia da Favela, hoje já tem sido sancionado, instituído lei, para estar no calendário de comemoração, o dia 4 de novembro. Ontem mesmo foi decidido pelo nosso governador e assinado que o Dia da Favela vai acontecer. E em Vila Velha já teve um vereador também que garantiu isso. E a nossa intenção é poder mostrar, porque, infelizmente, o nome favela, até para os próprios moradores, tem pessoas que moram lá e quando dizem, ah, mas eu moro em uma comunidade. Tudo bem, é uma comunidade, é um bairro. Mas a nossa intenção, por esse nome, né, favela, vem também do central única das favelas, é poder mostrar que a favela, ela não é uma carência, ela é uma potência. Sim, o objetivo é esse, né? Isso. Cachoeiro, essas células estão sendo organizadas de que maneira? Você é a coordenadora aqui em Cachoeiro, não é isso? Você mora no Zumbi, no Zumbi nós temos um núcleo, certo? Sim. Mas onde mais nós temos? Hoje nós temos uma base também no Gilscarone, liderada pela Milane, ela coordena lá. E nós temos também no Village. E fora isso, eu sempre tento unir toda a equipe de Cachoeiro para a gente poder chegar em outros lugares. Você trouxe dois talentos de Cachoeiro. Sim. Né? Um carioca que tá com cara de capixaba agora, né? Tá morando aonde você? Tô morando lá nas casinhas, lá nos prédinhos. Ah, lá no... Gilscarone. Ah, Gilscarone, lá no... Otílio. Otílio Rossetti, é isso aí. Otílio Rossetti. E você, meu vizinho do Amaral. É, tropa da Amaral tá presente. Eu pedi, eu pedi a Andressa que me apresentasse a vocês, só que a Andressa falou assim, o nome dele é muito difícil. Aí qual o seu nome? Cláinte. Cláinte? Cláinte. Rapaz, Cláinte é internacional, né? E o seu? Marcelo. Marcelo é... Ninguém me conhece pelo nome. Ah, é? É, só me chama pelo sobrenome. Ah, show. Mas minha família é Marcelo. E aí vocês vão estar se apresentando lá no dia. Vão levar. E o que vocês vão levar lá? Porque tem um movimento de... É de rap, não? É rap? Hip-hop. 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 Cultura hip-hop. Tem esse movimento cachoeira, é isso? Sim. Como é que tá esse movimento? Rapaz, atualmente tá meio parado, mas esse movimento existe tem um tempo já, tá ligado? Faz cinco anos já, né, mano? Cinco, né? Cinco. Mas tem muita gente fazendo esse... Fazer um hip-hop cachoeira? Fazendo rap. Todo mundo hoje em dia quer botar a cara em cachoeira pra cantar rap. É isso? Muito talento novo. Eu acho que pra mim o auge do rap, mano, vai ser em 2030, tá ligado? Ah, é? Porque hoje em dia... Hoje em dia todo mundo ouve rap, tá ligado? Todo mundo ouve rap. Aham. Quem canta funk, quer cantar rap. Então 2030 tá longe demais, rapaz. Vai explodir. Nada, pô. Tá não? Pra nós é um... É? Nós nascemos em 2000, não foi, velho? Não, em 1997. É? Em 1997, foi ontem. E o que vocês vão apresentar aqui agora? Nesse momento? Ué... Se eu vieram só pra conversar, falar e tal, pra assistir, não? Mas depende, você quer que a gente cante uma pala nossa, manda uma batalha. Isso. Não, de vocês, de vocês. Uma pala nossa? Qual que nós manda, mano? Sei lá, mano. Fogo no bagulho? Pô, manda aí, mas... Fogo no bagulho. Vamos mandar o fogo no bagulho, então, é? Peça fez, mano. Quer mandar, não? Vou mandar. Pô, uma batalha. Eu sei que sabe, pô. Eu mando um pedaço da missa, eu mando um pedaço da missa. Isso. Eu puxo, você puxa. Pode ir, pô. Ó. Nasci do e criado aqui em Cachoeira. Acabando com os criado, o rap vem do gueto. Rap ainda vive na minha ponte, line. Se em dia eu fica cego, eu vou rimar em braile. Os caras falam muito, mano, faz metade. E se eu pego no mic, eu boto qualidade. Para na minha reta, vai tomar rajada. Eu tô te palmeando de cima, da laje. Na mira do cano, cadê tá a coragem? Cadê tua marra de bandido? Primeiro eu vou te encher de madeirada. Eu vou quebrar essa do ar. Pena o sapato, eu fico... Profissão, perigo. Deixe-se comigo. A camisa 10, deixe-se comigo. Pô, me desculpa, cara. Eu fui pensar em outra bala. Não, mas foi toque. Porque tem uma bala que é tão forte, cara, que eu fico com medo de falar isso agora. Entendi, entendi. Entendi, entendi. Porque é a rua, a gente não escreve pensando no... Vamos supor, vai incomodar alguém, isso daqui vai doer. A gente escreve o que a gente sente mesmo, entendeu? Entendi, entendi. Porque às vezes alguém pode ouvir um negócio, não entender do que a gente passou, tá ligado? O porquê que a gente fala com essa agressividade. Mas é porque a gente vive isso na rua mesmo, na realidade. Na realidade, na real, né? E a sua parte aí? Então, pô, eu falo um pouco... Carioca, capijaba. Eu falo um pouco de política, mas... Manda ver. Não, não tem essa, não. Brasil, governado por um idiota. Brasil, país onde os homens mais abortam. Brasil, se tiver pele negra é pele morta. Brasil, onde fecha a porta. Vocês se matando com suas taurões. Políticos da classe baixa atacando o saldo. Nesse mar de frustrações, vocês tomam caldo. Mesmo sem arrumar suas mentes, eu tomo de assalto. Um tempo atrás disseram que eu era ruim. Ok, mesmo você correu atrás, me dediquei. Corri, lutei, pulei barreira, superando os tombosos. Hoje eu faço rima aqui, até Cristóvão ficou com o ombro. Toma seus espelhos, devolve nosso país. Pedro Alves é o escambau. Expulsa do Senado, já tá fudendo... Ok, esse milho tá boçal. Vocês, vocês, vocês... Aí eu vou falar de se sofre preconceito, é a pergunta, mas não vou falar preconceito pela cor da pele, não vou falar de preconceito pela onde mora. O fato de vocês pertencerem a essa área da música e compor esse tipo de música, tem preconceito? Cara, te falar, só o jeito de nós se vestir igual o rapper, igual nós andamos assim, todo largado, um de skate, em vez de cinto na bota-cadaço, na bota-cadaço no cabelo, mano, ele já bota, tá ligado? Não é nem pela nossa cor, não, pô. Isso aí é simplesmente o jeito de nós se vestir. Porque a gente é diferente, tá ligado? O nosso jeito de andar, não pode nem andar do jeito que nós queremos, porque você anda assim, você é malandro. Entendi, entendi. Eu penso da seguinte forma, ser humano é só uma raça, igual tem muita gente igual no mundo. Por que eu vou ser igual aos outros? Ando do jeito que eu quero mesmo, canto do jeito que eu quero, me expressa do jeito que eu quero. Entendeu? Eu tenho minha voz pra isso. Aí se os caras pulando não gostam de mim, pá, a gente entra no supermercado, às vezes eu tô com muito dinheiro no meu bolso, posso comprar a bebida que eu quero, mas a segurança vai lá atrás de mim, pô, o que esse neguinho tá fazendo aqui? Entendi, é isso mesmo. Se nós for de mochilo, pior, hein? Ai, 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 tá ligado? Mano, não vou nem falar o mercado pra não ficar feita, não sei se eu tenho televisão, mas pô, eu treinei no mercado, peguei a bebida, segurança chegou até mim, ei, você vai comprar isso daí? Falei, vou, mano. Tirei o dinheiro, falei assim, aí, vou comprar, quer que você vá lá na caixa, acho que eu vou roubar, entendeu? É o grito, né? É o grito da Raviana. Andres, então tá, dia 4, acontece, pracinha do Rotary. Isso, dia da favela. Nós vamos ter vários outros talentos, como os MCs que estão aqui hoje, e também do rap, o pessoal que dança rap, vamos ter dança artística, dança de axé, são todas pessoas das nossas periferias, muito talentosas, vamos ter balé, balé na pracinha com a tia Rita do Zumbi, famosíssima da do Zumbi e a Rita. Vamos ter umas atividades para as crianças, não vai ser uma festa muito grande, que a gente não consegue comportar isso tudo, porém, a gente vai levar isso, e também vamos ter a distribuição de kit, de kit higiene pessoal para as mulheres. Agora, me fala uma coisa. O Duduzão falou para você ligar para ele. Duduzão? E aí, isso dia 4 vai estar acontecendo, mas para ajudar, você precisa de gente que ajuda, porque você, alguém precisa de um alimento, você precisa de alguém, como é que faz para te ajudar? Sim. Todo esse trabalho que a gente faz de entrega de cesta básica, kit higiene pessoal, kit de limpeza, doações de roupa, doações até de móveis, às vezes alguém tem um móvel que está lá, vai trocar e não sabe para quem eu vou destinar. E eu conheço famílias que precisam, eu conheço gente que dorme em cima de uma porta, coloca um colchão, nós sabemos a realidade, eu visito as famílias, toda a minha equipe comigo, e quem deseja ser um parceiro da Central Única das Favelas em Cachoeiro, pode entrar em contato comigo pelo meu telefone. Dá para falar. 027-988-3826-89. Olha, eu quero... Vocês chegaram atrasados, demoraram já a rádio, né? Estou complicado já. Olha aqui, uma honra, um prazer grande receber vocês aqui, tá? Tá, Andressa? Uma honra, estamos à disposição aqui. Dia 4, então vamos lá conferir, né? Não só ver essa dupla maravilhosa aqui, mas ver outros artistas que estarão se apresentando lá. Obrigado, tá, Andressa? Sim. Eu gostaria só de finalizar, que eu acabei pronunciando errado. O nosso presidente nacional é o Preto Zezé, e o nosso fundador é o Celso Ataíde, que, inclusive, começou junto com o MV Bill. E aqui no Espírito Santo... Então, o Celso Ataíde, que você falou que era o presidente, mas, na verdade, é o fundador. Isso, e aqui no Espírito Santo, o nosso presidente estadual é o Gabriel Nadip, que tem desenvolvido esse trabalho muito importante. E a presidente municipal é Andressa. E foi através disso que eu conheci, e em Cachoeira sou coordenadora municipal. Inclusive as pessoas aí das favelas, querendo organizar lá, fala com você também, nesse telefone que está aparecendo aqui na televisão, aparece aqui, no rádio, repete, por favor. 027-988-382689. Ok. Agradeço muito a sua vinda aqui, de vocês também. Bom demais receber vocês aqui no programa, tá bom? Um grande abraço para vocês. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Turma, no Oferecimento de Cofrio, saboratou a prova de Hospital Evangélico de Cachoeiro, com a gente tem café sossego. Mais um programa aqui apresentado hoje, falamos da Cufa, sendo organizada aqui em Cachoeiro também. Participe você, quer de favela, procura Andressa, e se organiza aí na sua comunidade.